Agora, na programação da Rádio Dana, aquele momento especial para os amigos da estrada. Está começando mais um Minuto do Caminhão. Fique por dentro das últimas notícias, histórias, dicas de manutenção e novas tecnologias. Presente nos caminhões brasileiros desde 1998, os freios pneumáticos a disco ainda dividem opiniões. Muita gente não gosta, mas é preciso reconhecer que o sistema é muito melhor. Chega a ser 20 kg mais leve por roda, freia sempre bem e não aquece os pneus. Quem é cuidadoso não costuma ter problemas. É importante ficar de olho nas vedações, acionamentos e folgas entre os discos e pastilhas. A manutenção, seja por desgaste natural ou algum imprevisto, não é difícil. Só é preciso escolher bem a oficina e as peças para trocar. Ao contrário dos tambores, que suportam quase tudo, os freios a disco precisam das ferramentas corretas e reparos de qualidade. O sistema de sincronismo dos pistões das pinças é um exemplo. Quem desmonta sem conhecer quase sempre tem dor de cabeça. Na troca das pastilhas, é preciso limpar tudo, medir os discos, ver as buchas, as vedações e o ajustador das pinças, além do alerta do painel. Entre os discos e as pastilhas novas, deve ficar uma folga entre 0,6 e 1 milímetro. Siga o valor exato indicado pelo fabricante do caminhão. Depois do conserto, teste os freios e veja se ficaram seguros, sem ruídos estranhos, trepidações, travamentos ou desvios na trajetória. Quer saber mais sobre o mundo dos pesados? Visite minutodocaminhão.com.br. Aqui todo dia tem novidade pra você. O Minuto do Caminhão é um oferecimento de Spicer. Há mais de 100 anos, a marca dos cardãs e eixos que não ficam pelo caminho. Quem é do trecho já sabe. Para ficar bem informado, a Rádio Dana é sempre a melhor sintonia. Aberta! Fala! Fala! Fala!